Dia histórico hoje para o Brasil, com o governo do presidente Bolsonaro, necessitamos uma ferrovia, estamos dando reinício à jornada ferroviária brasileira, vamos ligar o Porto de Taquinha, o Porto de Santos, vamos levar o desenvolvimento para os estados de Goiás, para o estado do Cantins, para o Brasil inteiro, para o Vale da Araguaia, lá no Mato Grosso. Então nós estamos muito felizes com o resultado, com esse leilão, hoje é um dia histórico.